Vamos para outro componente, então, do processo de trabalho na enfermagem. Administrar. Então, o objeto são os agentes do cuidado e recursos empregados no assistir a enfermagem. Então, é a equipe de enfermagem. Aqui, o objeto não é mais o paciente, e sim os técnicos e auxiliares de enfermagem. Agente. Quem que vai administrar a enfermagem? O agente é o enfermeiro. Ele é que vai administrar o objeto, que são os técnicos e auxiliares. Instrumentos. Como que eu vou administrar a equipe de enfermagem? Através de bases ideológicas, teorias da administração, prática de gerenciamento de recursos. Qual que é a finalidade dessa administração? Coordenar o processo de trabalho, assistir a enfermagem. Então, para eu ter bons resultados, para ter um processo de trabalho organizado, sequencial. Padronizado. O que eu vou usar para fazer isso? Quais são os métodos? Planejamento. Tomada de decisões. Supervisão e auditoria. E os produtos? Condições para o cuidado se efetivar com eficiência e eficácia. Então, aqui nesse caso, o objeto, então, técnicos e auxiliares de enfermagem. Agente ou enfermeiro. Instrumentos é o que eu vou usar para administrar essa equipe. Então, eu tenho que ter embasamento científico, eu tenho que conhecer sobre administração e enfermagem. Qual é a minha finalidade em busca disso? Coordenar o trabalho de enfermagem para que eles promovam um assistir ao paciente com dignidade, com eficácia. O método? Eu vou fazer como que eu vou desenvolver tudo isso? Através de um bom planejamento, de tomadas de decisões, de supervisão, né? De fiscalização. E produto, o que eu espero disso? Eu espero que a minha equipe tenha condições de realizar os seus procedimentos, o seu trabalho com eficácia. Então, eu tenho que zelar para que não falte nada pela minha equipe, tá? Olha lá sobre o enfermeiro, pessoal. O enfermeiro, ele exerce todas as atividades de enfermagem. Tudo, tudo que vocês fazem, o enfermeiro está apto para fazer. Mas é privativo do enfermeiro, ó. O que só ele pode fazer e vocês não? Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. Organização e direção dos serviços de enfermagem, de suas atividades técnicas e auxiliares, nas empresas prestadoras desse serviço. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Ou seja, cabe ao enfermeiro, única e exclusivamente ao enfermeiro, a administração da equipe de enfermagem, tá? O gerenciamento. Então, ele que tem que organizar, que liderar, que planejar todos os cuidados para cada cliente assistido. Certo, pessoal? Por isso que eu falei, vocês estarão subordinados a um enfermeiro. Vocês não estarão subordinados ao médico. Vocês trabalharão em parceria com a classe médica, tá? Mas quem vai administrar vocês no dia a dia, quem vai estabelecer qual cuidado a gente vai prestar para o cliente é o enfermeiro. Outro componente do processo de trabalho, ensinar. Então, qual que é o objeto? O indivíduo que quer exercer a enfermagem. Então, são vocês, estudantes de enfermagem. A gente é o enfermeiro e aluno. Por quê? Porque o enfermeiro aprende, o aluno aprende também e também ensina, né? Instrumentos, são teorias, métodos, recursos de ensino, de aprendizagem. A finalidade, formar profissionais de enfermagem. Ou então, treinar esses profissionais, aperfeiçoar esses profissionais de enfermagem, tá? Métodos, é um ensino formal, supervisionado por órgãos de classe e de educação. Não dá para a gente ensinar sem um método formal, né? Não dá para vocês, por exemplo, irem trabalhar sem realizarem a prática no laboratório. E produtos, são os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, enfermeiros, especialistas, etc. Então, aqui no quadro de ensinar, eu tenho como objeto aquele indivíduo que quer exercer a enfermagem. Então, pode ser o auxiliar, estudante de auxiliar, de técnico. Pode ser o enfermeiro, né? Que está fazendo uma especialização, tá? Ah, gente, quem que vai aplicar esse ensinar? O enfermeiro e aluno. Por que é que fala enfermeiro e aluno? Porque só eu ensino? Não, pessoal. Eu também aprendo com vocês, né? Eu estou constantemente aprendendo. E eu vou usar de que artifícios? De que material para ensinar? Eu vou usar de recursos de ensino aprendizado, né? De teorias, de conhecimento, de embasamento científico. E para quê? Qual que é a finalidade de tudo isso? Qual que é a minha finalidade de ensinar vocês? É formar vocês, não é? É treinar ou aperfeiçoar os profissionais de enfermagem. Por isso, quando vocês se formarem, estiverem trabalhando, vocês vão ver que lá no hospital existe um setor que chama educação continuada. Ou treinamento e desenvolvimento. Que são treinamentos oferecidos pela instituição para aperfeiçoar, né? Para atualizar os profissionais de enfermagem. E qual que é o método? O ensino formal supervisionado por órgãos de classe e de educação. Não dá para formar profissionais de enfermagem com ensino 100% à distância. Impossível. Tá, pessoal? Pode ter, sim, parte desse ensino à distância. Mas a parte prática, obrigatoriamente, nós temos que fazer em escola, em instituição, dentro do laboratório de enfermagem, tá? E qual que é o produto? O que eu quero como resultado desse ensino? Eu quero auxiliares de enfermagem formados. Eu quero técnicos em enfermagem formados. Eu quero enfermeiros formados. Eu quero enfermeiros especialistas, enfermeiros mestres, enfermeiros doutores, etc.